E mais uma observação inicial. Todo mundo está sentindo hoje que o tempo histórico está acelerando demais e que os problemas da humanidade são cada vez mais graves. E que isso leva a história a uma situação muito séria. A humanidade não tem 500 anos para pensar com vagar, com calma, como é que as coisas poderiam ser, não. A humanidade, nós sabemos isso pelas pesquisas dos maiores cientistas atuais, que a humanidade, neste passo, não aguentaria nem 100 anos. A devastação, tanto da natureza, obviamente devastando a natureza, devasta o ser humano, é tão grave, tão rápida, que as coisas têm que ser enfrentadas com urgência. mas é exatamente porque a gente tem urgência, não pode ter pressa. É um paradoxo. Não dá para sair fazendo qualquer coisa porque a gente tem urgência. Tem urgência de enfrentar a situação, sim, porque ela é gravíssima. Mas a gente tem que se apetrechar. Tem que se apetrechar de um conjunto de elementos fundamentais. E esses elementos não são fáceis. Exigem um esforço, exigem dedicação, exigem maturação. Então, tem urgência porque os problemas são graves. Mas não pode ter pressa para a gente não ser superficial e poder, então, atacar os problemas de maneira séria. Dito isso, eu vou colocar aqui dois pressupostos fundamentais que já sinalizam de que ponto de vista eu vou tratar essa problemática do método científico. O primeiro pressuposto de que eu já fiz alguma referência aqui é o que se chama de determinação social do conhecimento. Determinação social do conhecimento significa que o mundo das ideias não tem uma história própria. Para entender o mundo das ideias é preciso começar entendendo o mundo real objetivo. porque há uma interação de um lado, há uma interação dialética entre o mundo das ideias, entre o mundo das teorias, do que as pessoas pensam e o mundo da realidade objetiva. Há uma interação dialética. Primeira questão. Segundo, há uma prioridade da dimensão objetiva sobre a dimensão subjetiva. aquilo que todo mundo deve ter lido a ideologia alemã do Marx e Engels deve ter lido lá. Não é a consciência que determina o ser social. É o ser social que determina a consciência. Marx, por ser social, entende o mundo objetivo. Aquilo que resulta da atividade humana ou que resulta da dinâmica da natureza e que existe independentemente da consciência. Tanto a natureza quanto a realidade objetiva existe independente de que nós pensemos nela. A realidade da natureza independe, quando ela é puramente natural, independe, inclusive, da nossa ação. Quando ela é transformada, depende da ação humana. Mas a realidade social, claro, sempre depende da atividade humana. Agora, na medida em que ela existe, ela é algo objetivo. Ganhou um estatuto de objetividade, ela não depende mais de a gente estar pensando nela. E nesta relação, então, isso é fundamental, nesta relação entre o mundo das ideias, das teorias, dos pensamentos, e o mundo da realidade objetiva, a prioridade está do lado da realidade objetiva. Não se entende o que os pensadores pensaram, não se entende o mundo das ideias, o mundo das teorias, se não se faz esta relação e se não se atribui a devida prioridade ao mundo objetivo. Bom, guardem isso, porque isso será o fio condutor da minha exposição aqui. O segundo pressuposto é que a disciplina metodologia científica, vocês podem pegar na ampla maioria dos livros, ela é tratada de uma determinada maneira. Nada mal se esta maneira fosse apresentada como ela, de fato, é como o resultado de um processo histórico. o problema é que quando a gente ouve falar em ciência, a gente imediatamente ou pensa na ciência da natureza ou pensa na ciência moderna. Todo mundo sabe do nascimento da física, da mecânica, da astronomia, depois da química, da biologia, esses grandes departamentos da ciência moderna. E, normalmente, quando se fala em ciência, a gente pensa nisto. e quando fala em método científico, a gente já, se tem alguma referência nos grandes pensadores, pensa no Descartes, no Bacon, no Galileu, no Kepler, no Newton, enfim, nos grandes filósofos e cientistas que surgiram mais ou menos do Renascimento para cá. A. A, veja, esta ciência, esta forma de fazer ciência não é apresentada como uma forma histórica e socialmente determinada de fazer ciência. Ela é apresentada como A forma. E, quando eu digo A, eu estou dizendo não tem B. se eu digo esta é uma, é uma, então tem duas, pode ter duas, três, quatro, enfim, pode ter outras. Mas isto é passado de uma maneira tal que, e eu digo isso porque eu vivi isso também quando eu fiz essa disciplina há muitos anos, foi passar desta maneira. Esta é a forma de fazer ciência e significa que não existe outro método. Todas as questões metodológicas podem ser discutidas, houve muitas polêmicas ao longo desse processo, sem dúvida nenhuma. Uma coisa é o que Descartes pensa, outra coisa Galileu, outra coisa Bacon, Kant, enfim, uma série de pensadores, mas todos eles partiram de determinados pressupostos e foram configurando ao longo do processo histórico até hoje o método científico, o método de produzir conhecimento, supostamente conhecimento verdadeiro. E isto seria daqui para toda a eternidade, enquanto existisse ser humano, isto seria o método. E, obviamente, este método foi sendo aperfeiçoado, foi sendo melhorado, sendo discutido ao longo do processo histórico, mas seria o desenvolvimento sempre deste método. Ou seja, antes, antes do surgimento da ciência moderna, não há ciência. Há explicações religiosas, explicações míticas, especulações, há muita coisa, mas não existe ciência. A ciência teria começado daí para cá. Como isto não é articular, veja, e mais, a ciência é apresentada como resultado da cabeça das pessoas. Então, quando Descartes diz aquilo, é ele que está, ele que está falando e ele que está produzindo, o responsável, o último, é ele. mas vocês poderão dizer, sim, e daí? Quem? Descartes falou isso e foi ele que falou. Quando o Bacon fala, é o Bacon que falou e acabou aí. É exatamente aí que está o problema, não acabou aí. Lembram do que eu disse antes, atrás do sujeito, das ideias, tem as classes sociais, tem a realidade objetiva e o sujeito que fala está dentro de uma determinada realidade objetiva. Então, as duas coisas deveriam comparecer, não apenas o sujeito que fala, mas o que está atrás dele. Mas, a disciplina, metodologia científica, é uma disciplina que é dada já de um determinado ponto de vista. mas este ponto de vista não comparece, veja, ninguém chega no primeiro dia de aula e diz, olha, a questão do método científico foi tratada assim, assado e cozido, eu vou tratar desta e desta maneira, ninguém chega assim. Porque os livros não falam assim. Eles já apresentam a disciplina sem expor os pressupostos e, com isto, veja, induzem os estudantes a não poder terem uma visão efetivamente crítica do que é método científico. Bom, deixa eu dar mais um exemplinho. Como a Jo falava aí, quando eu chegava na aula, a gente não vai tratar de ABNT, de como fazer artigo, como resumir texto, regras de citação e não sei o que, não sei o que. Quem quiser pegar isso, vai lá num livro de metodologia científica, hoje vai na internet e busca essas regras e pronto. É claro que a gente precisa, eu não estou desvalorizando isso não, gente. Eu estou dizendo, isto por si não produz um grama de conhecimento científico. Claro que a gente precisa ter um equilíbrio entre, não dá para cada um falar do jeito que está na telha. Então, essa articulação ajuda o entendimento entre os cientistas, claro. Mas isto é um adjutório, é algo que ajuda. Isto não produz em si ciência. mas o problema fundamental não é quando essa disciplina é dada desta maneira de aprender regras, de fazer citação, fazer resumo e coisas assim. O problema é quando ela é bem dada. Eu gostaria de frisar isto, porque bem dado para mim não é uma coisa vaga. O que eu entendo por uma disciplina de metodologia científica bem dada é quando você tem um professor, uma professora que tem formação filosófica, porque tem questões filosóficas que têm que ser tratadas mesmo. Quem não conhece vai passar batido por isso. Então, a pessoa, a professora, a professora tem uma boa formação filosófica, conhece os grandes autores, conhece Aristóteles, Platão, Descartes, Bacon, Galil, conhece todos eles, tem uma formação em filosofia da ciência, tudo isso. Então, é uma pessoa bem preparada. E, paradoxalmente, eu vou dizer que o grande problema começa aqui. Porque aquele que dá aquela disciplina de decorar regras, ele não está dando metodologia científica, ele está gastando tempo atrapalhando os alunos. este, esta pessoa que está dando bem, segundo eu estou falando, aí que começam os problemas. Porque ele já, e isto está na maioria dos livros e na maioria dos professores que dão esta disciplina, que dão esta disciplina, ele já dá, esta pessoa, este professor, esta professora, já ministra essa disciplina de um determinado ponto de vista. Ele já assumiu que ciência é a ciência moderna. Que o método científico moderno é o método, não é um método histórico e socialmente construído, mas é o método. E é, portanto, o caminho daqui para toda a eternidade para produzir conhecimento científico. É claro que nunca comparece nesta forma que eu estou dizendo que é boa, é a melhor, considerando o modo como se dá tradicionalmente, nunca comparece a pergunta a respeito, as perguntas nunca comparecem as perguntas a respeito de qual é a origem histórico-social, qual é a natureza específica desta forma de fazer ciência e qual é, sobretudo, qual é a função social. Que função social esta ciência contribui para efetivar? Estas perguntas não comparecem porque esta pessoa que dá essa disciplina, ela já tem atrás dela determinados pressupostos que ela provavelmente nem conhece, nem sabe, se ouviu falar, não aceita. Ela não a limitaria que a ciência tivesse um caráter de classe. Julga que o pensador que produz ciência, o que reflete sobre a ciência, está pensando na humanidade em geral. Então, quando suponhamos ele expõe o pensamento do Bacon, do Galileu e de outros grandes filósofos, do Descartes, enfim, ele está, ele mesmo está pensando, eu estou expondo alguém que está pensando no interesse da humanidade. A articulação do que esses grandes pensadores fazem com a realidade objetiva e especialmente dentro desta realidade objetiva, com as classes sociais, nunca aparece. Então, você não pode ver de fora. O estudante sai com esta compreensão de ciência, ele não pode ver de fora, ver de fora, um pouco, usando um pouco um simile com todas as precauções, é como se você tivesse, como se um peixe dentro d'água. Se você pudesse perguntar a um peixe como é que é o mundo, ele iria dizer como é que ele vê o mundo. Mas você que está fora, você sabe que o mundo é muito mais do que o peixe vê. Mas ele não pode vê. Ele precisaria saber. É um pouco também aquela ideia da caverna de Platão. Todo mundo conhece esse exemplinho do Platão, é fabuloso. O cara está lá dentro, vê a sombra e acha que a sombra é a realidade. Quando ele sai, então, veja, para ele poder ver que aquilo é a sombra, não é a verdadeira realidade, ele precisa sair da caverna. E esta maneira de ministrar a metodologia científica faz exatamente isso que o Platão diz. Diz, olha, minha gente, isto que vocês estão vendo é o método científico. Mas ele mesmo, ele está falando do método científico de dentro de uma determinada perspectiva. E ele teria que sair dela para poder falar sobre que aquilo não é apenas a sombra, ou melhor, que aquilo é a sombra de uma realidade maior. O que eu vou tentar mostrar para vocês, acho que vocês já devem ter lido no livro, então, me perdoem se eu chover um pouco no molhado, mas, às vezes, é preciso repetir enfatizando. A gente precisa buscar no processo histórico o que é que ele nos diz a respeito disso. E se nós buscarmos no processo histórico, ele nos diz que desde que os gregos começaram a buscar explicações mais racionais do mundo, todo mundo sabe que antes havia explicações míticas, religiosas, lendárias e tal, mas, em um determinado momento, grandes pensadores lá na Grécia, por uma série de circunstâncias históricas, começaram a exigir, a buscar explicações racionais do mundo, não míticas, nem mitológicas, nem religiosas, mas explicações sustentadas pela lógica da razão. Quando eles fizeram isto, eles começaram de um determinado lugar, começaram, não começaram como a gente pensaria e como na metodologia científica se pensa, não começaram examinando a razão, não começaram perguntando para a razão o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Eles começaram com a primeira pergunta que a gente conhece da história da filosofia que é o que é o que é? Olha que coisa interessante. Eles não começaram a perguntar como é que eu como é que eu uso este instrumento chamado razão para entender o mundo. A primeira pergunta que eles fizeram foi o que é o que é? Bom, eu vou botar isso logo em seguida, mas só queria enfatizar isso. Desde os gregos até o final da Idade Média, esta pergunta é a primeira sempre. No meio da Idade Média, no interior do feudalismo, foi nascendo outra forma de sociedade. e isto levou, como eu também explicitarei um pouco mais adiante, isto levou a um corte fundamental. No primeiro grande período histórico, nós temos, o que vocês devem ter visto no livro, uma abordagem ontológica, em primeiro lugar, e em segundo lugar, então a partir da resposta à pergunta o que é o ser? Aí vem a pergunta como se conhece o ser? É como é interessante. Obviamente, isso deve ter alguma explicação, eu vou fazer referência já já à explicação. Por que é que eles começaram assim? Qual é o sentido disto? E por que os modernos mudaram? Por que houve um corte? o que os modernos fizeram foi fazer uma crítica e dizer, olha, esta maneira de abordar a questão não está legal, essa não presta. Por que que não presta? Nós veremos mais adiante. Mas eles começaram claramente assim, fazendo uma crítica ao modo de abordar essa problemática do conhecimento, do método científico greco-medieval. E aí, disseram, vamos começar de outro jeito. e colocaram outro ponto de vista que é o ponto de vista gnosiológico. Agora, suponho que tenha ficado claro a partir da leitura do livro que uma coisa é ontologia, outra coisa é ponto de vista ontológico. Uma coisa é gnosiologia e outra coisa é ponto de vista gnosiológico. É fundamental ter clara essas diferenças para não fazer confusão. Ontologia é a pergunta a respeito de quais são as determinações mais gerais e essenciais de tudo que existe. não precisamos nem entrar nisso neste momento. Mas a pergunta se refere a isto. Não é a pergunta a respeito do que é isto ou o que é aquilo. A pergunta é genérica, absolutamente genérica. Tudo que existe tem que determinações gerais. É estático, não é estático, é movimento, não é movimento, é unidade, é diversidade. isto era básico. Ponto de vista ontológico é atribuição da prioridade da realidade sobre a subjetividade. é você levar quando na relação entre sujeito e objeto o ponto de vista ontológico, a abordagem ontológica atribui ao objeto a prioridade, ao sujeito a determinação do objeto sobre ele. Isto é ontologia e ponto de vista ontológico. gnosiologia é a teoria do conhecimento, a problemática do conhecimento. Seja ele as questões mais gerais, o que é o conhecimento, quem é o sujeito, como é que se dá a relação entre sujeito e objeto, seja como é que se produz o conhecimento científico, moderno, enfim. Isto é gnosiologia. Ponto de vista gnosiológico é o inverso daquele ontológico, é a atribuição ao sujeito da prioridade sobre o objeto. Nós vamos ver claramente como é que isso se põe rapidissimamente no método greco-medieval e mais um pouco mais devagar no método científico moderno que é o que mais nos interessa. Quando você atribui a prioridade na problemática do conhecimento ao sujeito, você está no ponto de vista gnosiológico. Quando você atribui ao objeto, você está no ponto de vista ontológico. Há ontologias diferentes, é bom que se diga. É bom que se diga, deixado claro, que a ontologia não é uma coisa homogênea. A ontologia começou na Grécia, embora não tivesse nem esse nome, mas há várias ontologias, ontologia platônica, ontologia aristotélica e depois mais próximo a ontologia agostiniana, aquiniana, enfim, uma série de ontologias e até hoje existem várias ontologias aí. Nós nos referiremos mais à ontologia marxiana num outro momento. Bom, então o que nós podemos abstrair disto? O que nos diz a história, não o que ninguém está inventando, que pelo menos existem dois grandes períodos no tratamento da problemática do conhecimento. O período que vai dos gregos até o final da Idade Média, portanto, este período greco-medieval. E o segundo grande período é da modernidade para cá. São dois períodos cujo ponto de partida é radicalmente diferente. No primeiro ponto de partida é ontológico, no segundo é gnosiológico. Por que que eu junto gregos e medievais? Normalmente a história da filosofia divide filosofia grega, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Bom, eu acho que essa divisão cronológica tem lá sua validade, mas não acho que seja neste caso aqui, não é boa. O primeiro grande período é greco-medieval, porque os dois modos de produção, o grego e o medieval, tinham um fundamento muito próximo, muito semelhante. O fundamento do modo de produção grego era o escravismo, a produção do trabalho da riqueza pelos escravos. E isto conferia a este modo de produção um caráter de eternidade. Para eles não existia história, aquilo era o mundo, era o universo social dentro da lei do universo geral. Quando passa daí para a Idade Média, acontece alguma coisa semelhante. O mundo feudal aparece às pessoas, inclusive aos grandes pensadores, como não histórico, como o mundo criado, agora criado por Deus, desta maneira, e que, portanto, aparentemente muda, mas essencialmente não muda. o método neste caso greco-medieval, a primeira pergunta é o que qualifica, o que determina, quais são as determinações mais gerais e essenciais do ser em geral. Quer seja este ser concebido pelos gregos como não divino, quer seja concebido pelos medievais como de origem divina, de Deus que criou, enfim, tudo isso. a função do método científico, da produção do conhecimento na greco-medieval não era de compreender a natureza para transformá-la. Escravos não precisavam ir para a escola, nem servos, e eles produziam a riqueza a partir do conhecimento prático que tinham. Isto dava base para o mundo greco-medieval. O que do outro lado os senhores de escravos e a nobreza viviam da riqueza produzida pelos escravos e pelos servos. Estes mundos, o conhecimento requerido nesses dois casos não era o conhecimento da natureza para transformá-la, para produzir mercadorias e tal. O conhecimento tinha um caráter, no caso grego, ético-político e no caso medieval, ético-político-religioso. Ou seja, o que importava para as classes dominantes dessas duas épocas era conhecer a ordem universal, quer vinda de Deus ou de Deus, no caso da Idade Média, conhecer a ordem universal para organizar a sociedade de acordo com a ordem universal dentro da qual ela participava. Por isso que o conhecimento não tem um caráter quantitativo, não tem um caráter de necessidade de se submeter à apreciação crítica. Enfim, era um conhecimento ético-religioso ou ético-político. quando muda no interior, vocês sabem que no interior da Idade Média, no interior do feudalismo, já foi surgindo uma outra forma de produzir a riqueza, que é a base de outra forma de sociabilidade, radicalmente diferente dos dois modos anteriores. Esta nova forma de produzir a riqueza, todo mundo sabe que é o trabalho assalariado. O trabalho assalariado foi surgindo no interior do mundo feudal e, aos poucos, foi organizando os dois elementos fundamentais dessa nova forma de sociedade que é a sociedade moderna, que são, de um lado, o trabalho assalariado, a força de trabalho, e, de outro lado, o capital. Estes dois, obviamente, têm uma história que não vem ao caso fazer aqui. Vocês podem ler na história da riqueza do homem, podem ler no capítulo 24 do Capital, como é que surgiu o capitalismo no interior da Idade Média. Mas o fato é que surge uma nova forma de produzir a riqueza. E esta nova forma, que é a dinâmica do capital, vai exigir uma nova forma de produzir o conhecimento científico. e agora é preciso produzir as coisas para serem transformadas em mercadorias. O trabalho assalariado, todo mundo conhece aqui, o trabalhador que vende a sua força de trabalho, o capitalista que compra a força de trabalho, põe para trabalhar, o trabalhador produz a mais-valia, enfim, todas as coisas agora são transformadas em mercadorias e, para produzir mercadorias rapidamente, em grande quantidade, é preciso conhecer a natureza. No mundo greco-medieval não era preciso conhecer a natureza assim, em profundidade. Bastava conhecer com aquele conhecimento prático que tanto os escravos quanto os servos adquiriam no seu trabalho. Mas agora é preciso conhecer a natureza nas suas leis específicas próprias. Porque não dá para querer transformar a natureza em mercadorias, em grande escala, sobretudo e rapidamente, como o capital exige, sem conhecer as suas leis. Então, a coisa muda radicalmente. Há um corte radical entre o mundo que está nascendo e o mundo que está morrendo, que é o mundo do capital e o mundo medieval. isto é que esta dinâmica fundamental é que vai fazer uma uma profunda vai ter uma profunda profunda consequência sobre toda a problemática do conhecimento. E vai transformar. Agora sim, nós podemos ver a partir daí como é que vai surgindo o método científico moderno. É preciso conhecer a natureza. mas conhecer a natureza implica você pegar os dados empíricos, você implica organizar esses dados empíricos, implica uma série de procedimentos que têm que ser efetivados para produzir um novo tipo de conhecimento científico. Então, já de cara, vamos agora ver todas as consequências que vão nascendo desta ato fundante da sociedade moderna que é a sociedade capitalista. Rapidissimamente, só para vocês verem, porque sempre é bom comparar as coisas para a gente compreendê-las melhor. Os grandes pensadores da burguesia, que são esses grandes que eu nomeei antes, o Descartes, o Bacon, o Galileu, o Newton, o Kepler, e depois o Kant, e outros, eles vão percebendo este novo mundo que vai nascendo. Vão percebendo que é uma forma melhor de mundo. E, especialmente, vão percebendo que o mundo medieval e o mundo anterior escravista aceitavam a desigualdade social como algo natural. sempre foi assim, Deus criou as coisas assim, não cabe a gente querer penetrar na mente divina, Deus sabe o que fez, e as coisas são assim. O problema do capital, da nova forma de produzir riqueza, é que o capital não quer isto, a dinâmica dele precisa da igualdade entre as pessoas. como assim? Quando o capitalista faz um contrato de trabalho com o trabalhador, ele, esses dois sujeitos, diz Marx, tem que ter três qualidades sem as quais este ato não se efetiva, e, portanto, não existe capitalismo. Tanto o trabalhador quanto o capitalista tem que ser iguais, tem que ser livres e tem que ser proprietários privados. Todo mundo sabe que o trabalhador é proprietário da sua força de trabalho. Ele faz este contrato livremente, não como o servo, nem como o escravo. Não podem fazer um contrato. E ele está em pé de igualdade. O capitalista, do mesmo jeito, faz este contrato de maneira livre, ele é proprietário do capital e eles fazem uma operação em termos de igualdade. Porque o capitalista não está enganando o trabalhador, ele está pagando o valor daquela mercadoria que ele compra, que é a força de trabalho dela. Então, ele não está enganando, não está fraudando. E isto implica que estes dois sujeitos são, de alguma maneira, iguais. Nós sabemos depois, por outras vias, que as coisas não são simples assim, mas elas aparecem assim. E a aparência é real. Ou seja, eu estou dizendo, o capitalista não está enganando o trabalhador, isto é real. Ele está pagando o valor da mercadoria que ele compra. Portanto, os dois são, em alguns aspectos, iguais. Mas eles são, ao mesmo tempo, egoístas. Quer dizer, esses dois sujeitos, cada um vai buscar a satisfação dos seus interesses particulares. Então, eles são livres, são iguais, são egoístas por natureza. Para fundamentar isto, é que esses grandes pensadores elaboraram a ideia da precedência ontológica do indivíduo sobre a sociedade. bom, eu não tenho tempo de percorrer a história da humanidade aqui, que seria muito interessante para uma série de outras considerações, mas é um fato. Todos esses grandes pensadores e todos os pensadores hoje, todos não, a grande maioria dos pensadores hoje, inclusive, considerados grandes, a grande maioria, tem alguns que são exceção, mas partem desse pressuposto. O indivíduo precede ontologicamente a sociedade. Isto quer dizer que o indivíduo, quando nasce, já traz em si aquelas determinações que o fazem humano. ou seja, o indivíduo é livre, racional, igual e egoísta por natureza. O indivíduo nasce assim. Não é resultado, esta natureza do indivíduo não é resultado da prática social. O que é resultado da prática social são as relações que estes indivíduos com esta natureza travam entre si, aí sim, aí vai surgir a sociedade e, obviamente, a partir do exercício desta natureza iria surgir a desigualdade social. Tranquilo. Para isto é que surgiu o Estado exatamente para impor determinados limites a esta desigualdade social que, deixada as suas determinações, destruiria a sociedade. Então, surge o Estado com seu aparato jurídico, político, militar repressivo, normativo, enfim, tudo isto para delimitar essa natureza do indivíduo. Isto faz com que este indivíduo seja o fundamento, então, a nova sociedade que está nascendo e que depois brota plenamente com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, segundo estes pensadores, esta sociedade está fundada na verdadeira natureza humana. Guardem isto. Porque isto é, inclusive, muito, faz parte do ideário hoje que a educação internaliza demais nas pessoas. ou este indivíduo, esta natureza faz com que este indivíduo seja o fundamento desta nova sociedade. E, portanto, se ele é o fundamento desta nova sociedade, obviamente, a desigualdade social, sendo o resultado desta natureza natural, não pode ser eliminada. toda a cientificidade que nasce a partir daí, pegando no sentido genérico do termo, já nasce com uma determinada função social muito clara. A função social é compreender, de um lado, a natureza para produzir mercadorias, não para atender as necessidades humanas, mas para produzir mercadorias para atender a reprodução do capital. E isso não tem nada a ver com maldade nenhuma. Isto é a dinâmica do processo de produção da riqueza no capitalismo. Então, a função social da ciência da natureza é compreender as leis da natureza para permitir a intervenção na natureza para produzir mercadorias para atender a reprodução do capital. E, o mais interessante, que nos interessa muito, a função social desta cientificidade, quando ela é transferida da ciência da natureza para a realidade social, é compreender esta realidade social, mas não compreendê-la até a sua máxima profundidade, compreendê-la para reproduzi-la. claro, reproduzi-la no sentido de melhorá-la. A ideia é não mantê-la simplesmente de maneira estática, mas o objetivo das chamadas ciências sociais, ciências humanas, dentro dessa perspectiva, não é compreender o mundo para mudá-lo radicalmente, porque mudá-lo radicalmente não faria sentido. Se ele está, se esta sociedade está fundada sobre a verdadeira natureza humana, e esta natureza humana implica a desigualdade social, não faz sentido querer acabar com a desigualdade social, porque seria acabar com a natureza humana. A única coisa possível como desdobramento é melhorar a situação, é equilibrar as desigualdades sociais, não é acabar com a desigualdade social, é compreender a realidade social apenas no sentido de aperfeiçoá-la. E aperfeiçoá-la significa fazer leis melhores, mudar as leis, conquistar direitos, conquistar um espaço mais democrático, tudo isso que todo mundo sabe hoje, que predomina no ideário, especialmente no ideário educativo, e predomina também muito no serviço social. Ou seja, a função social da ciência nesta perspectiva não é compreender a realidade até atuação a máxima profundidade para transformar o mundo para outra forma de sociabilidade. Isso não existe, isso está fora de consideração. A burguesia, que é a classe dominante neste processo, diz claramente nós fizemos a revolução, mas fizemos a revolução para pôr a sociedade no seu devido estatuto, ou seja, para acabar com a desigualdade natural e permitir que todos dentro desta sociedade tenham oportunidade de se desenvolver na medida do seu esforço. não é? Então, a burguesia está dizendo muito claramente houve uma revolução, nós fizemos a revolução, claro, era necessária, mas não é mais necessária. E quando vocês pegam o Durkheim e o anterior a ele, esqueceu, quando vocês pegam esses grandes fundadores da teoria social moderna, é muito claro. Nenhum deles diz é preciso fazer uma nova revolução para acabar com a desigualdade social. Todos eles vão pensar uma forma de diminuir a desigualdade social, de aperfeiçoar esta forma de sociabilidade, seja do ponto de vista político, social, ideológico e tal, mas nenhum, nenhum vai dizer é preciso fazer uma revolução para mudar o mundo. outra questão fundamental, o sujeito, voltamos àquele ponto de partida que é o ato que funda esta sociedade, o ato de compra e venda de força de trabalho. Este ato atribui isso, alguém me lembrou que é o Augusto Conte, atribui a estes dois sujeitos, o trabalhador e o capitalista, o direito de cada um buscar a satisfação dos seus interesses. Claro, são egoístas por natureza, então eles têm e isto é garantido. Não, a garantia não é jurídica ainda, a garantia é ontológica, porque as coisas são assim, é que os dois têm o direito de buscar cada um a satisfação dos seus interesses. Muito claro. Bom, isto faz com que o sujeito ou sujeito individual seja o eixo desta sociedade. E isto nós sabemos muito claramente. Todos nós, independente de querermos ou não, estamos situados dentro de uma sociedade que produz o egoísmo como o bicho da seda produz seda. Então, todos nós temos que batalhar pelos nossos interesses individuais. Isto não tem nada a ver com maldade, tem a ver com este fundamento ontológico da sociedade capitalista. Isto faz com que a sociedade capitalista gire ao redor do sujeito individual. E isto vai ter uma repercussão fundamental na problemática do conhecimento. Veja, como eu dizia antes, no período greco-medieval, a impostação era ontológica, a prioridade estava no objeto. Tratava-se de compreender a essência das coisas para, então, poder conhecer as coisas imediatas. A verdade, no período greco-medieval, a verdade estava no objeto, estava no ser. que a essência fosse imutável, fosse não histórica, fosse homogênea. Isso são as determinações que eles encontraram. Não quer dizer que fossem verdadeiras, mas foi a ontologia que eles criaram. Agora, no período, aquela forma de produzir conhecimento não era favorável à reprodução do capital. Precisava uma outra forma de produzir conhecimento. E o objeto fundamental deste conhecimento tinha que ser a natureza. Mas aí começam as perguntas. Veja, a primeira pergunta que os modernos fazem, desde Descartes, Galileu, Bacon, Hobbes, Locker, todos eles, ou escrevendo uma obra específica, ou algum capítulo inicial, sempre, pergunta. A primeira pergunta deles é, o que é que a razão pode fazer e o que é que ela não deve fazer para produzir conhecimento verdadeiro? Ou seja, a primeira coisa é examinar a razão, o que os gregos de Medivai não fizeram. Mas agora é preciso examinar o que a razão pode ou não pode fazer, porque ela não pode fazer qualquer coisa e ela não pode divagar, não pode especular como era típico greco medieval. Ela tem que estar baseada nos dados empíricos. Então, há esta nova abordagem, que agora é uma abordagem gnoseológica, parte destas exigências que no fundo são exigências da reprodução do capital, são exigências da reprodução desta forma de sociabilidade. o sujeito começa a se indagar sobre a sua razão. Qual é a razão humana? O que ela pode fazer e o que ela não pode fazer? Todos eles começam por estabelecer o grande formulador. Obviamente, aí tem brigas entre racionalistas, entre empiristas, entre uma série que não vem ao caso aqui, pela falta de tempo até, mas o grande formulador, o maior formulador a meu juízo é o Kant. E o Kant, quando reflete sobre a problemática da produção do conhecimento científico, chega a duas conclusões fundamentais. Primeira, fazendo a polêmica com os empiristas e os racionalistas, ele conclui tanto a razão quanto os dados empíricos são fundamentais, sem um dos dois não existe conhecimento. Mas como é que se articulam essas duas coisas? Quem é que faz o quê? Veja, os dados empíricos são fundamentais. Como é que nós temos acesso à realidade? Através dos dados dos nossos sentidos. Eles nos trazem os dados empíricos. Quem vai trabalhar esses dados empíricos é a nossa razão. então, a solução kantiana, que concretamente não vem ao caso aqui, só no sentido genérico, o que o Kant conclui é que nós precisamos juntar agora essas duas coisas, articulá-las de uma determinada maneira para produzir conhecimento verdadeiro. E nós só podemos produzir conhecimento verdadeiro se articularmos corretamente os dados empíricos com a atividade da razão. Bom, mas o que nasce daí, segundo a teoria kantiana? É que por mais dados empíricos que você colha, você sempre colhe dados empíricos. Bom, parece óbvio isso. Mas o problema é que dados empíricos são sempre pedaços da realidade. São sempre coisas heterogêneas, eles não estão em si articulados, eles nos trazem determinados pedaços da realidade que são muito variáveis, muito diferentes, muito heterogêneos, muito mutáveis, enfim. Agora você tem uma massa de dados empíricos e agora entra em cena a razão. Segundo ele, a razão é a nossa razão é dotada de diversas categorias, tempo, espaço, relação, etc, etc. Isto é este sujeito agora que tem na mão, este conjunto de dados que vai dar ordem, que vai organizar estes dados empíricos. Vocês devem lembrar um pouco de muita coisa que leram nos livros. Você tem que colher os dados empíricos, você, é o sujeito que colhe os dados empíricos, o sujeito organiza estes dados, o sujeito estabelece as relações entre eles, o sujeito extrai determinadas legalidades, determinada teoria final a partir do tratamento destes dados empíricos. Isto é o que se ensina normalmente como fazer científico, colher dados empíricos, organizar dados empíricos, relacionar dados empíricos uns com os outros, extrair determinadas relações e no final você tem uma determinada teoria. Só que tem um probleminha aí. Dados empíricos perderam duas, esta forma de fazer ciência, perdeu duas grandes categorias que eram típicas do processo greco-medieval. A primeira é a categoria da totalidade. A totalidade, para os gregos e medievais, a totalidade estava no objeto. A verdade estava lá. Tratava-se de tirar os véus, a leteia, tirar os véus, e atrás estava a essência, mas a verdade já estava lá, pronta e acabada. Agora, você tem os dados empíricos. Se você tem 10, 20, 30, mil, 10 mil, são sempre dados empíricos. Você não chega, não pode chegar à realidade como ela é em si. A realidade que você tem na mão é aquela que você organizou. Veja, a categoria da totalidade deixou de ser uma categoria ontológica, ou seja, pertencer ao ser, para ser uma categoria gnoseológica. é o sujeito que totaliza. A totalidade vem de cá para lá, não de lá para cá. O sujeito colhe os dados empíricos segundo determinadas regras, segundo determinados procedimentos, colhe os dados empíricos, organiza, é sempre o sujeito que faz isso. Na relação entre o sujeito e o objeto, agora, a prioridade está do lado do sujeito. É ele que tem que criar este objeto. Segunda grande categoria que desaparece é a categoria da essência. E o Kant é brilhante quando ele resume isso com todas as letras, dizendo, nós não podemos conhecer a realidade como ela é em si mesma. Nós só podemos conhecer a realidade como ela é para nós. olha que interessante, porque você conhece os dados empíricos, não conhece a realidade. Isso significa que duas pessoas podendo fazer a mesma pesquisa sobre determinado objeto podem chegar a conclusões diferentes, porque cada um trabalhou os dados empíricos de uma determinada maneira. aí, quando chega na defesa do TCC, da dissertação, da tese, a pessoa apresenta na banca a sua tese, o seu trabalho e, ao final, aparentemente, ele poderia dizer, olha, esta teoria é verdadeira porque eu fiz um trabalho sério, eu pesquisei e a realidade é assim. o problema é que você não pode mais dizer que a realidade é assim porque você não sabe o que é a realidade. Veja, para os modernos, a noção de realidade é sinônimo de dados empíricos. Realidade é dados empíricos. Realidade não é a essência, como era para os gregos e medievais. Realidade agora são os dados empíricos. e os dados empíricos você organiza, você é o totalizador. Na medida em que você trabalha esses dados empíricos, então, você chega a determinadas conclusões. A tua afirmação final deveria ser esta teoria minha é verdadeira porque eu apliquei corretamente o método científico que eu aprendi em sala de aula. Aprendi como se colhem dados, aprendi como se organizam os dados, aprendi como se extraem determinadas relações, aprendi tudo isso, fiz exercício disso, e tal. Então, agora sim, a minha teoria é verdadeira por causa disso, mas eu não posso dizer a minha teoria é verdadeira porque a realidade é assim. No máximo, a coisa funciona, então, é verdadeiro. Esta forma de fazer ciência mudou radicalmente, mas mudou, a gente pode ver aí a origem, no fundo está a dinâmica do capital exigindo uma nova forma de fazer ciência, surge um novo sujeito, surgem novas categorias, novos fundamentos, muda radicalmente, mas esta, agora concluindo isto, esta forma de fazer ciência não pode me levar a compreender a realidade até a sua máxima profundidade. Isto o Kant disse muito claramente. ela me dá sempre dados empíricos, então, eu trabalho em cima deles, claro, dependendo do meu trabalho sério, rigoroso, um estudo bem aplicado, então, eu posso ter mais segurança de produzir algo melhor. A dedicação do sujeito, o rigor do trabalho dele é sempre fundamental. Mas, o que vocês não percebem aí nunca é que na forma tradicional de administrar essa disciplina mostra que o capital extra disso, que a burguesia está atrás dessa forma de produzir ciência. E, especialmente, quando se trabalha em cima de determinados aspectos da realidade social, isto é muito claro. Nenhum dos grandes pensadores que se perspectiva no método científico propõe e sustenta a necessidade e a possibilidade de fazer uma revolução que mude o mundo. Todos eles sempre afirmam a necessidade e a importância de aperfeiçoar esta forma de sociabilidade. E isto é da natureza do método científico moderno. Só, mais, rapidinho, dois minutos só para finalizar isso, que, obviamente, implicaria muito mais coisas. Para a gente entender melhor o processo histórico do método científico moderno, precisaria dividir a história desse método em dois grandes períodos. O período que vai do Renascimento até a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que é o período do ascenso da burguesia. É o período em que a burguesia os teóricos burgueses estão combatendo no mundo das ideias, estão combatendo a perspectiva greco-medieval e fundamentando essa nova perspectiva. Então, esses grandes teóricos estão fundamentando uma nova perspectiva, uma nova concepção de mundo, um novo patamar científico-filosófico que teve grandes e positivas consequências para a humanidade. em pouco tempo a humanidade entrou num processo de produzir riqueza em grande quantidade, em grande escala e muito rapidamente, porque em 300 anos a humanidade andou que não andou em 300 mil anos praticamente. Então, isto, compreender este método científico, fazer a crítica dele, não significa desqualificá-lo, não. significa compreender a sua natureza, a sua origem, a sua natureza e a sua função social. E, daí para cá, quando a burguesia faz a revolução, fundada na revolução industrial, e aí, quando o capitalismo vai se tornando a forma dominante da sociabilidade, quando o modo de produção capitalista explode, daí para adiante, é que, é interessante notar isso, é daí que surgem as grandes, as chamadas ciências sociais, as ciências humanas. Claro que, antes disso, tinha ciências sobre a sociedade, um Descartes, um Bacon, um Galileu, um Vico, um Maquiavel, um Adam Smith, um David Ricardo, também eram cientistas sociais. mas eles tinham, eles estavam dentro de um mundo que se abria e que abria grandes perspectivas para a humanidade. Do século 19, da metade do século 19 em diante, nós assistimos um período de decadência, um período que agora o capitalismo se torna a forma dominante e ele precisa se reproduzir. O problema do capitalismo é que, ao contrário do que os teóricos dele pensam, ele não é aperfeiçoável cada vez mais. Pelo contrário, ele eleva a uma crescente desumanização e para manter essa crescente desumanização, ele precisa de falsear cada vez mais intensamente a realidade. O que nós assistimos de lá para cá e hoje especialmente, quando nós vemos essa com perdão da palavra, essa bagaceira no Brasil de dizer que a terra é quadrada e que uma série de barbaridades, a gente compreende, é a decadência do capitalismo na sua forma mais decadente possível. quando se vai contra a ciência, quando se se nega, se vai a favor da religião, das crendices, esse bando de coisas, não é incompreensível, desde que você compreenda que para atrás dessa decadência ideológica está a decadência do próprio capital, que a gente vê loucamente acumulando riqueza em poucas mãos e pobreza e miséria na maioria da população. E, portanto, desumanizando, que não é só um problema material, é um problema de desumanização do ser humano cada vez mais intensa. Para manter isto, para manter este processo, a maioria dos teóricos se degrada, dizendo que não existe mais verdade, que existe vários métodos, que cada um escolhe o método que dá na telha. Essas coisas de pós-modernismo e irracionalismo que vocês devem ter ouvido falar. Bom, fechamos com isto sobre o método científico moderno. Acontece que, pela primeira vez na história, esta forma de sociabilidade traz as duas grandes classes, que são agora a burguesia e o proletariado, e as duas, não apenas uma, como era costume, mas agora as duas comparecem com um processo societário diferente, um projeto societário radicalmente diferente. Já mostrei qual era o da burguesia, mas o proletariado tem um projeto societário para a humanidade radicalmente diferente. Qual é o projeto do proletariado? É, e isto, enfatizo, este projeto nasce da natureza do proletariado, não da cabeça de ninguém ainda. Pelo fato de o proletariado ser o que é, ou seja, ser aquele que produz a riqueza e que é expropriado do acesso à riqueza, por este fato, portanto, sendo desapropriado do acesso à humanização, ele precisa acabar com toda a forma de exploração e dominação de um ser humano pelo outro. Este é o objetivo essencial do proletariado, independente da consciência dele ainda. A luta por efetivar isso é outra questão, implica a consciência, a organização e tal, mas isto nasce da natureza do proletariado. O proletariado, para poder chegar a este objetivo, precisa, assim como a burguesia, dar origem a uma nova concepção de mundo e a um novo padrão científico filosófico. Eu gostaria de acentuar isso porque isso jamais vai comparecer na chamada disciplina de metodologia científica. Jamais. Isto mostra claramente uma ruptura o proletariado vai fazer em termos de concepção de mundo e em termos de padrão científico filosófico a mesma ruptura, o mesmo corte que a burguesia fez em relação ao greco medieval. Mas a burguesia jamais vai admitir isto. Jamais vai admitir que o proletariado comparece com um outro, uma outra concepção de mundo, um outro padrão científico filosófico superior ao dela. Mas é isto que acontece na história. o proletariado agora ele põe claramente este objetivo pela natureza dele, não ainda pela consciência. Ele põe este objetivo. Eu preciso acabar com toda forma de exploração e dominação de um ser humano pelo outro para que todo mundo possa ter acesso a riqueza material espiritual para poder se transformar num membro pleno do gênero humano, ser plenamente humano. este é o grande objetivo do proletariado. Acontece que para isto, assim como a burguesia fez, o proletariado precisa dar origem a uma nova concepção de mundo e a um novo padrão científico filosófico. A nova concepção de mundo não é nada mais, nada menos do que o materialismo histórico. O que o materialismo histórico diz fundamentalmente? primeiro que tudo é histórico. Que tudo é histórico. Ou seja, a primeira coisa que o proletariado precisa é de uma teoria que demonstre que aquele ideário da burguesia é falso. Que nós não nascemos livres, iguais, egoístas, etc. que nós fazemos ao longo do processo histórico. É a primeira demanda do proletariado. A área precisa de uma teoria que demonstre que a realidade social é integralmente histórica e social. Quando eu digo integralmente histórica e social, entendam ao pé da letra. Ou seja, é preciso demonstrar que é preciso obviamente uma demonstração disso. Não basta afirmar. Até a realidade social é histórica e social. Sim, mas me demonstre isso. O proletariado precisa também de uma teoria que demonstre que a realidade não é simplesmente um ajuntamento de pedaços. Que ela tem uma lógica própria em si e que ela é um conjugado de essência e aparência. E que na articulação entre o momento subjetivo e o momento objetivo a realidade objetiva tem a prioridade. Por que o proletariado precisa de tudo isso? Porque ele tem que estar armado de uma teoria e sustente que é possível compreender o mundo na sua maior profundidade possível. e que é possível e necessário mudar o mundo. Portanto, é possível e necessário fazer uma nova revolução que mude o mundo. Isto é uma exigência, é uma demanda de caráter ontológico. todas todas essas demandas do proletariado se resumem numa só que é uma perguntinha semelhante com muita diferença semelhante àquela que fizeram os gregos e medievais. O que é o ser social? O proletariado não quer uma teoria que pergunte o que é o ser em geral. Ele precisa mudar este mundo. Ele precisa acabar com a desigualdade social. Então, ele precisa saber o que é o ser social. Saber o que é o ser social significa saber qual é a origem dele, qual é a natureza dele e qual é o processo histórico. Quem responde a estas questões fundamentalmente, eu estou obviamente sendo muito breve por um processo histórico complexo. claro que o cara que responde a isso não teve uma iluminação do dia para a noite, é herdeiro de todo um processo histórico, é herdeiro daquela primeira fase dos grandes pensadores burgueses, tudo isso tranquilo. Mas quem responde a isso com todas as letras é Marx. Marx funda uma concepção de mundo radicalmente nova e ao mesmo tempo funda um padrão científico filosófico também radicalmente novo. Com isto eu quero dizer uma coisa muito clara. Marx não é mais um. Não tem nada a ver com devoção a Marx. É uma exigência do proletariado. Ele está respondendo a uma exigência do proletariado. portanto Marx não é mais um sociólogo, mais um economista, um historiador, um filósofo. Veja, Marx não é um dos grandes fundadores da teoria social moderna. Isto não é verdade. O que Marx é, é o fundador de uma nova concepção de mundo e de um novo padrão científico filosófico distinto do padrão científico filosófico greco medieval e moderno. É uma superação dos dois e uma construção de algo radicalmente novo. Como é que Marx faz isto? Muito rapidamente de novo pela brevidade do tempo. Quando vocês leram, suponho que tenham lido a ideologia alemã, vocês devem ter encontrado lá uma afirmação muito clara. O ser humano para poder existir tem que fazer uma atividade sem a qual ele não pode existir. tem que transformar a natureza. Você tem que trabalhar. O ato do trabalho é o ato que funda esta nova forma de ser que é o ser social. Um tipo de ser que tem sua base no ser inorgânico, no ser orgânico, portanto, no ser natural, claro. Mas que faz uma ruptura com este ser natural e instaura, cria um novo tipo de ser que é o ser social. A palavra cria aqui, para Marx, tem o sentido exato que deve ser mais fundamental que deve ser atribuído. Criar significa dar existência a algo que não existia. portanto, para Marx, não é Deus que cria o ser humano. Não é Deus que cria o universo, não é Deus que cria a realidade social. É o trabalho que cria o ser humano. A partir do trabalho surgem outras categorias, está tudo bem, mas é o trabalho que faz esta relação do ser humano com a natureza e isto vocês podem ler no capítulo quinto do Capital. Marx, em algumas, duas, três, quatro páginas, faz uma breve exposição muito sintética e precisa dessa questão. Trabalho é esta dimensão de relação do ser humano com a natureza através da qual o ser humano transforma a natureza para atender as suas necessidades e, ao mesmo tempo, se constrói a si mesmo. O que significa com isto que tudo que existe socialmente, inclusive, quando a natureza é transformada, é resultado integral da atividade humana. a historicidade mais radical está demonstrada a partir disso. A realidade social é integralmente histórica e social, isto é, é resultado de determinadas atividades sociais históricas ao longo de determinado tempo. Isto é, a demonstração da radical historicidade e socialidade do ser social. mas, ao longo do processo histórico, como é que a gente pode ver, surgem outras categorias. Junto com o trabalho surge a linguagem, junto com o trabalho surge a socialidade, mais tarde surge a arte, a religião, a ciência, a educação, a filosofia, o direito, surgem outras categorias. Mas, como todas elas são resultado da atividade humana, nós podemos arrastrear este processo de como é que surgiu tal ou qual dimensão da atividade humana ou tal ou qual aspecto de determinada dimensão da atividade humana. Pode estudar, no serviço social, tem uma série de aspectos que podem ser estudados, claro, na educação também. mas é sempre importante entender que isto tem uma determinada história e que, com isto, veja, agora se nós pegamos o trabalho e todas essas outras dimensões da atividade humana que vão se constituindo ao longo deste processo, nós temos a categoria da totalidade. A categoria da totalidade volta a ser, agora, com Marx, uma categoria ontológica. A realidade é uma totalidade. Não é o sujeito que totaliza, é a realidade que é uma totalidade em si. O que o sujeito deve fazer é traduzir esta totalidade. Traduzi-la, claro, de forma teórica. Não vai enfiar a realidade na cabeça como ela fisicamente, mas ela vai, a tarefa do sujeito é traduzir teoricamente a totalidade da realidade. Já rapidinho faço referência ao método. Além disto, a realidade é sempre, não é aquilo que aparece simplesmente. Como fica muito claro na compra e venda de força de trabalho, por exemplo. o trabalhador vende a sua mercadoria, é posto para trabalhar, durante um certo tempo produz o suficiente para pagar o seu salário, o resto é mais-valia, mas a mais-valia não aparece diretamente. A mais-valia está aí. E ela pode ser rastreada porque é resultado de uma determinada prática humana. Então, fica muito claro que a realidade social é um compósito de essência e aparência e que a verdade está no objeto de novo. Então, Marx resgata elementos da perspectiva greco-medieval em termos de impostação ontológica, mas supera no sentido de que a ontologia marquina esta resposta à pergunta o que é o ser social é uma ontologia de caráter histórico social, não é uma ontologia metafísica, porque a essência também é histórica. Ela não tem um grau de historicidade que tem a aparência, mas ela também é histórica. Basta ver a situação do capitalismo, é tranquilo. As formas da aparência são infinitas. a essência, apesar de mudando do século XIX para cá, continua sendo a mesma essência. Então, veja, esses elementos fundamentais da concepção de mundo agora comparecem no padrão científico-filosófico. ao buscar produzir o conhecimento sobre a realidade social, o sujeito não está desamparado. O sujeito que vai, que escolheu determinado objeto para pesquisar, ele, nesta perspectiva, ele já não está desamparado, ele não está sabendo absolutamente nada, ele já sabe algumas coisas fundamentais. Não importa qual seja o objeto, todo e qualquer objeto social pode ser abordado a partir desta perspectiva ortológica marxiana, porque é ela que permite uma compreensão melhor. Por que é que nós podemos compreender a realidade na sua totalidade? Porque somos nós que fazemos a realidade. nós podemos ir além dos dados empíricos, sim, porque aquilo que vai além dos dados empíricos é resultado também da nossa atividade. Então, basta a gente resgatar todo o processo histórico social e ele nos vai permitir ultrapassar os dados empíricos e chegar à essência das coisas. Na medida em que você consegue articular esta relação entre essência e aparência, você tem a totalidade daquele objeto. Nesse sentido, então, o método, não há um método no sentido marxiano, o método dialético não existe como algo que possa ser ensinado em sala de aula. Você faz isto, faz isto, faz isto, faz aquilo e você tem a garantia. Não existe isso. Método, no sentido marxiano, é este conjunto de parâmetros ontológicos, historicidade, socialidade, totalidade, essência e aparência, relação sujeito-objeto, veja, tudo isto você tem pela resposta da ontologia. Quando você vai abordar este objeto, você sabe que a verdade está nele, você sabe que a totalidade está nele, você sabe que este pedaço de coisa que você tem aí é parte de uma determinada totalidade e que ela não pode ser compreendida fora desta totalidade. Então, agora, agora é tarefa sua. Você, dominando bem essas categorias, este novo padrão científico-filosófico que está dentro de uma determinada concepção de mundo, agora você está apetrechado para abordar qualquer fenômeno social, qualquer um. Não tem essa história de, bom, este fenômeno eu vou abordar, fazer uma abordagem marxista, o outro eu vou fazer uma abordagem fenomenológica, o outro eu vou fazer uma abordagem positivista, o outro. Isto não existe, do ponto de vista marxiano, não existe, porque este padrão científico-filosófico marxiano tem como função social responder aos interesses da classe que mais precisa e mais pode trazer para a humanidade que é o proletariado. É o padrão que permite compreender melhor a realidade, porque ele está articulado com a melhor proposta societária para a humanidade. E vocês podem ver, todo grande pensador marxista sério sempre vai poder demonstrar a possibilidade e a necessidade de uma revolução que mude o mundo, que acabe com o capitalismo e permita fundar uma nova sociabilidade que é a sociabilidade comunista. Se não faz isto, não é bom marxista. Se não sustenta a possibilidade e a necessidade de uma revolução que acabe com o capitalismo e, portanto, acabe com toda desigualdade social, acabe com as classes sociais, com a propriedade privada, com tudo isto, não é um bom marxista, não entendeu Marx. Porque Marx responde a esses interesses essenciais do proletariado. Então, para finalizar, método no sentido marxiano não é o mesmo que método no sentido do método científico moderno. As duas coisas são ter uma origem, uma natureza e uma função social radicalmente diferentes. O que não quer dizer que se deva jogar fora nada, hein? O que eu estou dizendo, e o Marx é a demonstração disto, ele conhecia dos gregos até o tempo dele, os grandes pensadores ele dominava, porque precisava pegar o que eles tinham de bom, tinham produzido de avançado e partir para adiante. E ele sempre, ele mesmo disse claramente, eu só pude fazer isso, ou não sei se foi Engels que disse dele isso, eu só pude fazer isso porque subi no ombro de gigantes. Eu posso ver mais longe, porque eu subi no ombro de gigantes. E por isso eu posso responder agora a demandas superiores a que eles não podiam responder. É nesse sentido que eu acho que o estudo sério do pensamento do Marx é para quem é membro da classe trabalhadora, como nós todos somos, e quer assumir a tarefa de contribuir para transformar radicalmente o mundo, o estudo sério do pensamento do Marx nesta impostação ontológica é absolutamente fundamental. Bom, paramos por aqui e vamos às questões. Eu sou imensamente grata ao senhor mais uma vez pela disponibilidade de nos deixar mais fortalecidas mesmo, melhor impossível. Eu vou falar menos, senão a gente perde o tempo, de ouvir mais um pouquinho o senhor. Eu vi que tem uma questão do Clayton. Clayton, se você puder fazer sua questão, professor Ivo, responder. Eu só vi do Clayton até agora. Clayton? Ele está dizendo que não conseguiu abrir o áudio agora. Eu vou ler a questão dele ou você prefere esperar? Não, tanto faz, tanto faz, leia devagar, vai... Tá bem. A questão do Clayton, professor Ivo, quando o senhor diz proletariado nesse contexto, está se referindo ao proletariado clássico ou uma concepção que contempla as novas formas de ser da força humana de trabalho. Veja, proletariado não é uma categoria estática. O proletariado do século XIX não é o proletariado do século XX nem o do século XXI. Claro que ele muda, mas tem algo que também não muda. Proletariado é sempre, seja ele do século XIX, seja ele do século XX, aquele que transforma a natureza, produz os bens materiais necessários da existência humana e produz o capital. Produz mais-valia, produz o capital. Claro que o proletariado que fazia isso no século XIX não é o mesmo que faz hoje, mas me refiro ao proletariado no sentido estrito do termo. Priscila, você quer fazer seu comentário? Priscila? Pode fazer, Priscila. Estão todos me escutando bem? Agora sim. Boa noite a todos e todas e todes. Muito obrigada, professor, pela exposição, as reflexões. Acaba que contribui muito com nossas perspectivas e pensamento também nessa luta de resistência no tal cenário mundial, né? Na verdade, são algumas reflexões bem rápidas, professor, no sentido desse novo método científico do século XIX, também de pensar nas ciências sociais e enquanto conhecimento da sociedade moderna, meu questionamento, porque eu leciono a disciplina de fundamentos sociológicos, é que os discentes sempre questionam a questão do positivismo, porque o serviço social e o Karl Marx também, ele vai fazer essa crítica radical ao Emelie Durkheim e ao Auguste Conte quando ele traz essa questão pós-renascimento, pós-iluminismo com o positivismo. No entanto, mesmo os assistentes sociais, os serviços sociais, ciências sociais, a gente adere também às reflexões do positivismo, no entanto, com a crítica a esse modelo também. E aí, mas é nesse sentido, o que que se pode tirar, se é que se pode pensar em alguma utilidade nos estudos da sociedade, das ciências sociais, de pensar somente no século XIX, estudar a sociedade enquanto uma ciência autônoma, o que que a gente pode tirar de aproveito relacionando aí com as críticas que o Karl Marx vai trazer na sua agência? Primeiro, positivismo é uma tradição, você tem desde, digamos, do Augusto Conte até Max Weber, que não é positivista clássico, mas tem laivos de positivismo, e N outros autores, então, não daria para falar o que dá para extrair do positivismo, precisaria de... Max Weber, por exemplo, traz questões interessantes? Sem dúvida nenhuma. Outros positivistas podem trazer questões interessantes? Pode ser que sim, que deem contribuições interessantes. O exame de cada uma dessas, do que eles trazem, dos materiais que eles trazem, é que permite dizer quanto vale e quanto não vale. O que eu afirmo sempre é que todos esses autores devem ser lidos a partir da perspectiva histórico-materialista. O que eles têm... Fazer o mesmo com eles, sabendo que estão, digamos, em muito menor grau, sem dúvida, mas fazer com eles o mesmo que Marx fez com Adam Smith, David Ricardo e outros grandes economistas. Eles deram contribuições interessantes, mas tinham limites que Marx diziam, aqui a coisa não vai mais. Então, limites insuperáveis. Então, o problema é que esses grandes fundadores das ciências sociais modernas fundaram as ciências sociais modernas em um momento em que começava a decadência da sociedade burguesa. Os outros, os anteriores que eu citei, era um momento de ascensão. É um momento em que eles brigavam contra o feudalismo. Agora, Conte, Durkheim, Max Weber e outros estão brigando contra o socialismo, contra a perspectiva do proletariado. Então, eles poderão trazer coisas interessantes? Poderão. Só o exame concreto de cada autor, de cada teorização deles poderá dizer o que é ou não aproveitável. Obrigada, professor. Deixa eu te dar, deixa eu, me permita só te dar um exemplo. Eu não sei, eu não diria que o cara é positivista ou não, mas vocês já devem ter ouvido falar de um cara chamado Piketty. Piketty é um autor francês, um grande estudioso do capitalismo, mas ele diz, eu não sou marxista, mas fez um puta levantamento de 100 anos demonstrando que a desigualdade social, em vez de diminuir, aumenta no capitalismo. Bom, por que não utilizar os dados dele? Ele tirou conclusões péssimas. Disto, ele conclui que a gente deveria, que os estados deveriam taxar a riqueza para diminuir a desigualdade social. Problema dele. Mas os dados que ele levantou são muito interessantes. Entende? É o tipo de coisa que a gente precisa fazer. legal. Obrigada, professor, pela contribuição. Thais, Felipe. Professor Ivo, boa noite, colegas. Agradeço a explanação, foi maravilhosa, como sempre. Professora, a minha pergunta vai no sentido de levantar hipóteses. Quando a gente constrói uma pesquisa acadêmica, sobretudo, a gente levanta algumas hipóteses. Isso está conivente ou está adequado ao método materialista histórico-dialético, uma vez que a verdade está no método, está no objeto? Se eu já parto anteriormente de hipótese, eu estou partindo de pressupostos, como funciona isso? Uma hipótese é uma hipótese. E, obviamente, a gente parte já de um acúmulo de conhecimentos que a humanidade produziu até hoje, não parte do zero, então, o levantamento de hipóteses é uma coisa justa, não anula o fato de que a verdade está no objeto. Você vai ter que demonstrar a partir de uma análise dentro deste padrão científico, filosófico, ontológico, que aquela hipótese é válida. Mas eu acho que sim, tranquilo. Obrigada. Por nada, a gente que agradece a você. Maria Paula. Minha pergunta é a seguinte, por favor, a ontologia marxiana dá mais enfoque ao sujeito, em especial ao proletário, que é a gareca medieval. E se se deve à contribuição de Engels ou foi pensado pelo próprio Marx? A ontologia marxiana dá mais enfoque ao sujeito, em especial ao sujeito proletário, que é a gareca medieval. Isso se deve à contribuição de Engels ou foi pensado em essência pelo próprio Marx? Pedro, quando você diz a ontologia marxiana dá ênfase ao sujeito, você está fazendo uma coisa que é confusão perigosa. se você está tratando da relação sujeito-objeto, a ontologia marxiana dá prioridade ao objeto, não ao sujeito. Se você está tratando da luta política, a ontologia marxiana dá prioridade à realidade objetiva sobre a realidade subjetiva. objetiva, a tua formulação é não acho que seja legal. O que o Marx deixa muito claro é que na produção do conhecimento o sujeito fundamental é a realidade o sujeito fundamental. O elemento fundamental é a realidade objetiva. a prioridade está do lado da realidade objetiva. O sujeito tem que traduzir teoricamente a realidade objetiva. E nesse sentido, ele, sem dúvida nenhuma, foi o grande fundador disso. Acho que se pode dizer que Engels, em alguns escritos dele, como na socialismo utópico, socialismo científico, deu contribuições nesse sentido, mas o fundamental veio de Marx. Não sei se respondi adequadamente a tua questão, querida. Respondeu sim. Muito obrigada. Vanessa Rosa, sua vez. não está. Vanessa Rosa? Vanessa Rosa Ela não deve estar conseguindo ouvir ou falar Ivo, mais alguém? Ela está dizendo que o áudio não funcionou Alguém fez uma colocação no chat Foi o Cleiton Sobre o proletariado Dá para voltar? Dá, tem uma que a Rosiclé Disse que ficou e eu não tinha visto Obrigada, Rosiclé É do Cleiton de novo Professor, insisto sobre o proletariado Nessa perspectiva, apenas o proletariado O senhor já o definiu Teria a potência de perceber as contradições da relação entre capital e trabalho E, portanto, colocar a revolução em curso Ou os trabalhadores e as trabalhadoras do setor de serviços também fariam? Ah, veja, uma coisa Precisa distinguir bem claramente Uma coisa é O proletariado é o sujeito fundamental da revolução E o sujeito fundamental desta nova concepção de mundo E o sujeito fundamental deste padrão científico-filosófico Proletariado é Agora, para fazer aquilo que o proletariado tem que fazer Ele tem que se aliar Desculpe, outra coisa A compreensão da realidade Veja, Engels não era um proletário Nem sequer Marx era proletário A possibilidade de ter acesso ao conhecimento Que brotou das demandas do proletariado Aí é variada Aí o cara pode ser burguês Aí pode ser pequeno burguês Aí depende de circunstâncias históricas Muitos de nós não somos proletários Mas podemos ter acesso a este tipo de conhecimento, sim Quando se trata da transformação da realidade Aí, volto a dizer O sujeito fundamental é o proletariado Mas ele não vai fazer uma revolução sozinho, não Nenhuma revolução foi feita por uma classe só Pega a revolução francesa Pega a revolução russa Sempre há aliança Aí a questão é De fazer uma revolução Quem é que pode atrair Os polos principais Que são a burguesia e o proletariado Quem pode Atrair para o seu lado O maior número De pessoas De setores de classe Segmentos de outras classes Tem uma pergunta De Gisele Silva Gisele, você consegue falar? Se não, eu leio Eu vou ler Além da perspectiva de classe A perspectiva de raça e gênero São contempladas nessa perspectiva ontológica de ser social? Com certeza Veja, eu fiz uma afirmação aqui Que parece que não foi devidamente entendida Todo e qualquer fenômeno social Repito Todo e qualquer fenômeno social Pode ser abordado a partir da perspectiva ontológica marxiana É claro que isso significa que questões raciais Questões de gênero Questões de etnia N questões Não são todos aspectos da realidade social Só que questões de gênero De etnia De raça Não são pontos de vista Não são pontos de vista O fato de o sujeito ser negro Ou A negritude Trazer determinados problemas Não dá a ele um ponto de vista Esta problemática da negritude Da etnia, do gênero, etc Faz parte da realidade social E ela deve ser abordada De um ponto de vista ontológico marxiano Este é o padrão científico-filosófico mais elevado Para abordar todo e qualquer problema E digo mais ainda Esse negócio de dizer Não Marx não se preocupou com a questão da negritude Ou com a questão da mulher Marx não se preocupou com N coisas Não dá para exigir que Marx tenha falado de tudo O problema Que deve ser entendido É que a partir dos fundamentos postos por ele Aí sim Aí dá para abordar tudo Não tem outros pontos de vista E não tem ponto de vista também Desse negócio da chamada Decolonização Que é esses troços que inventam por aí A problemática da colonização E de tudo que significou a colonização Tem que ser abordada De um ponto de vista dos fundamentos postos por Marx Que ela tenha sido Que a colonização tenha sido abordada De um ponto de vista do método científico moderno E que com isto tenha Tenha falseado toda a problemática da colonização Tranquilo Temos que fazer a crítica disto Mas para fazer a crítica disto De colonização de raça, de gênero e não sei o que Temos que voltar a Marx Gente, diante do adiantado da hora Eu vou fazer a última pergunta Que é o professor Ivo Que é da Virgínia Vanessa, desculpa Vanessa Rosa Ivo, a pergunta é a seguinte Como ficaria o método marxista Aplicado na ciência jurídica Considerando que o direito É um instrumento do capital Tem como pensar cientificamente o direito A partir do método marxiano? Não só tem como Não tem outro jeito de pensá-lo A menos que você assuma o método científico moderno Se você se coloca na perspectiva do proletariado Não tem outro jeito A não ser abordá-lo De um ponto de vista marxiano Há vários autores que trabalham o direito Não vou entrar no mérito de cada um Mas há vários autores que abordam o direito Numa perspectiva marxiana, sim E é sempre a mesma questão Veja Num determinado momento Em 1859, se não me engano Marx, olhando para trás Ele diz Olha, depois de uma série de estudos Eu cheguei à seguinte conclusão Não é o momento jurídico Não são as ideias que explicam a realidade A realidade objetiva é que explica o direito E o conjunto das ideias Então, direito Bom, direito não é um resultado da atividade humana? Claro que é Não é um resultado histórico? Claro que é Eu disse aqui Tudo que é histórico Tudo que é histórico Pode ser abordado a partir da perspectiva marxiana E isto inclui o direito Claro, direito é um resultado de determinada realidade social De determinada atividade humana Não tem como abordar o direito de maneira séria, sólida, científica Científica naquilo que é científico significa hoje Porque científica no século XIX era outra coisa Ciência hoje é ciência a partir da perspectiva do proletariado Seja ela, seja o tema, qualquer que seja Diga, Jo Eu sou Ivo A gente quer Te agradecer muito Professora Nancy Queria passar para você Fazer suas Contribuições finais Suas considerações finais Eu queria agradecer imensamente A gente que está aqui no Nordeste Para quem não é nordestino A gente está em uma época de muita festa Por isso que eu tenho festa Mesmo sempre proibida Eu tenho festa na minha porta de casa Alguém soltou fogos aí perto do livro Porque o São João aqui é muito As festas juninas aqui Elas são muito comemoradas Le agradecer imensamente Dizer que suas palavras Elas nos animam a continuar na luta Porque em alguns momentos a gente vai ficando desanimado Mas quando a gente ouve você Eu sei que ele chama de você Então eu estou aqui chamando de você Eu acho que você Que a gente tenha Esse reforço em continuar A gente está com muitas mensagens No chat para você De parabenização De dizer o quanto foi Foi proveitoso a nossa tarde Hoje E só lhe agradecer De deixar para as considerações E a professora Nancy fazer a fala dela Professor Olímpio Só temos que agradecer Foi um sucesso Sua fala foi excelente Muito bom Aprendemos muito Se lendo o livro nós aprendemos Com a sua palestra Ainda melhoramos muito mais Então agradecemos imensamente Falo em nome do meu grupo de pesquisa Envelhecimento Políticas públicas e sociedade E agradeço imensamente Por ter aceito o nosso convite Por estar aqui Olha professor A senhora acredita que Até o final da palestra Nós estávamos mantendo 130 A cento e tantos Inscritos que se inscreveram Então foi maravilhoso Só temos que agradecer E logo vamos te fazer outro convite Em novembro vamos fazer O congresso internacional de envelhecimento E vamos contar com você novamente Meu amigo Um abraço fraterno Muito obrigada Foi excelente Ficamos muito felizes De ter você aqui conosco E pela sua fala Pela palestra Muito obrigada Eu que agradeço É muito bom E é estímulo para mim também Ver que tanta gente tem interesse Por esse tipo de coisa Isso mesmo E é bom ajudar as pessoas A fortalecer esse tipo de ideia Porque a gente está num momento Muito difícil Isso não tem dúvida nenhuma Mas nós estamos do lado mais sério Mais certo da história Do ponto de vista ético Do ponto de vista de valores A gente está lutando por uma humanidade Uma forma de sociedade Em que todo mundo possa viver bem E por mais que essa desgraça de capital Esteja desumanizando a humanidade Levando a essa bandalheira toda A gente saber que está do lado certo da história Do lado não pensando em si Não pensando apenas nos seus interesses particulares Mas pensando na humanidade como um todo É muito satisfatório Eu que agradeço E me coloco sempre à disposição Na medida das minhas possibilidades Muito obrigado Um grande abraço a todo mundo Obrigado, Jô Obrigado, Nancy Eu sou Ivo Obrigada, Jô A gente tem aprendido aqui No grupo de estudos aqui de Pernambuco Que para cortar um pouquinho a distância Nesse momento a gente abre os microfones E aplaude um pouquinho o senhor Para que sinta aí o nosso carinho Então eu peço a todos Que abram o microfone Para a gente aplaudir um pouquinho Para o professor Ivo nesse momento Para ele levar o nosso calor humano Obrigada Agradecemos ao Ivo E a todas as pessoas Que estiveram presentes E até a próxima Com muita força Para a resistência Tchau, tchau Tchau, Ivo Obrigada Obrigada Um beijo, Jô Agora vamos ao Quentão Do seu João É, ao Quentão Tchau, tchau Tchau, Ivo Obrigada 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 a todos Gente, muito obrigada Foi excelente Obrigada pela participação Por tudo Parabéns pelo grupo organizador Parabéns professor Ivo Foi ótimo Obrigada 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 Tchau para você Pode tirar uma dúvida Um forte abraço Minha amiga Sobre os certificados Depois é só acessar O sistema da Unesp Que você pega o atestado Por lá Se você tiver alguma dúvida Passa por e-mail Para a gente Que a gente providecia Ah, ele vai ser enviado Só pela inscrição mesmo Então? Isso Ah, tá Muito obrigado Uma boa noite Você não se inscreveu, Gabriel? Escrevi sim É só para confirmar Porque alguns eventos Eles estão solicitando Lista de chamada Enfim Então obrigado A todos Uma boa noite Por nada Parabéns Eu estou sem o meu A minha imagem Aqui O meu sistema Quando tem muita gente presente Agora ele trava Ele não permite Mas olha Parabéns Parabéns pela organização E depois eu tenho certeza Que esse material Também vai ser disponibilizado Então Muito bom Viu? Muito obrigada E Jo Parabéns aí pela mediação Viu? Obrigada, Cirlene Um abraço Tchau Tchau Não, Cirlene Obrigada, bem